Não, não, mas o MAMBO, se fosse representar um negócio em pequeno, o próprio Parlamento tem uma Comissão Permanente do Parlamento, que não tem uma apresentação de quão bonita, que é grande a gente, mas não é claro que tem um plano completo. São 30 partes do plano, mas, não é uma pessoa que não tem, o parqueador não, que o lugar deve ter, entre outros, se não tiver, o caminho do Tivoli, o que eu chamo de Tivoli, para trás do hotel central não está, mas também tem um outro parqueador, e tem outro parqueador, que não está agora, que não vai surgir, mas tem um mínimo de dois, com um dinâmico, com uma combinação de parqueadores, com um gasto, para não ter rendimento de idade, etc. Mas, é bonito também ir para o computador, então, agora que você não tem, você vai criar mais parqueadores, que também é comerciante, não pode comprar um abonamento para o empreendedor, mas, obviamente, o empreendedor, mas você chega em um trabalho também, então, agora ele vai implementar o sistema de parqueadores, com parqueadores, com turismo, mas, agora que nós temos que constatar, que não tem nenhum parqueador novo, mas, sim, que vai implementar o sistema de Will Clem, parqueadores e parqueadores, junto com parqueadores, então, isso aí nós temos que, não tem uma contradição com o governo, apresentar um projeto, conjuntamente com o governo, no parlamento, e, provavelmente, gente de Atia também, toma nota de que, agora, corretamente, não está aí, que também, uma remarca, agora que não tem parte, da nossa parte também, que, vamos poder implementar algo, se não implementar outra parte de nós, então, tanto tempo, vamos implementar outra parte de nós, o tempo, quanto tempo, para sobra, vai vender o povo, um pecado completo, não vai vender algo a metade, então, agora que nós temos, também, que é parte fastidiosa, mas também, que é outra parte, para o povo, outro espaço, para nós, mais espaço para nós, incluindo, o empleado, com o senhor Andrade, para me dizer, bem, nós estamos contando, que, não é isso, mas, vai chegar uma hora e meia, de antemão, pois, que, e, mais, infrecuentemente, agora, agora, na Holanda, que, tem uma viva, e, e, 30 anos, uma hora e meia, 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 e, agora, se o que está bom, quando não está chovendo, agora, não vai sair para lá, porque, agora, não tem um povo mover, não tem um povo mover, e, também, é uma coisa prática. Seguramente, isso também é parte de um plano, mas, o que não está constatado, é um plano de governo, que, agora, prestar no parlamento, com um plano de sua totalidade, esse, não está, agora, conformar completamente, agora, corretamente, o gremio, e, nossos partidos, não tem caso aqui, se, a pinta, é uma bonita peça, mas, essa pinta, é um peça completo, então, creia mais qualquer plat, de maneira que, agora, primeiro, agora, agora, é um plano novo, de parqueiros, etc., 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 não, isso aí, a nossa, surpresa, não se toma nota, de repente, agora, que, é um projeto, que, agora, 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 é um projeto que, tem para sair em parlamento, e, de quão parte, ele não, é uma transformação em realidade.